Um dia alguém me prometeu amor sem fim Fez tantas juras, prometeu cuidar de mim Nessas promessas apostei meu coração E acabei sendo o refém da solidão Aí eu vi que as promessas são feitas chuvas de verão Vem e vão, entra e sai do coração Eu decidi que em promessas iria acreditar jamais Mas conheci alguém que prometeu e fez Que promete e faz Prometeu nos dar a paz e paz nos deu Prometeu morrer por nós, na cruz morreu Prometeu curar enfermos e curou Prometeu ressuscitar, ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar Ele vai fazer, você pode acreditar Aí eu vi que as promessas são feitas chuvas de verão Vem e vão, entra e sai do coração Eu decidi que em promessas Eu decidi que em promessas iria acreditar jamais Mas conheci alguém que em promessas Mas conheci alguém que prometeu e fez Que promete e faz Prometeu nos dar a paz e paz nos deu Prometeu morrer Prometeu morrer por nós, na cruz morrer Prometeu curar enfermos e curou Prometeu ressuscitar, ressuscitou Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar Ele vai fazer, você pode acreditar Ele vai fazer, você pode acreditar